E hoje, hoje tem bagunça e sujeira, atendendo a pedidos aí de casa, nós vamos ensinar este quadro, você pode fazer aí na sua casa, atenção, chama a criançada que a criançada vai gostar muito desse passo a passo, né? A criançada vai adorar, vai adorar, efeito de flores, utilizando sabe o que? Balão, olha o resultado como fica lindo, gente, não fica lindo? Gostaram? Eu quero ver todo mundo comentando e participando lá no nosso Instagram, arroba Faça Você Mesmo TV, tá certo? Vamos começar, enchendo o balão é o primeiro passo, certo, Sara? Deixei o balão, vai, aí, vai, pronto, não vai estourar, hein? Tá furado esse balão? Não, não, peraí, vai, 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 vamos encher o balão, vamos encher o balão, Você tem medo de balão? Estourando, Luiz Gustavo, não? Ó, nem precisa muito encher, eu só brinquei aqui, tá? Pode encher menos o balão, aí, o que que nós vamos fazer? Esse balão é bom, Sarinha, esse é melhor do que do nosso teste. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma tela, deixa eu ver, vamos fazer na grande, já? Vamos fazer na grande, vai. Pega uma tela que você tem em casa, ou que você compra, quanto você pagou nessa tela, Sarinha? Dez reais? Nossa, dez reais? Caramba, tá tudo caro mesmo, hein? Eu lembro que pagava quatro reais uma tela, cinco reais no máximo, você vê só, né? Aí a gente vai pegar, olha, eu vou pintar aqui com uma tinta BVA branca, nós vamos preencher toda essa tela aqui como uma base. Deixa eu jogar aqui. Gente, eu tô fazendo mais rápido aqui, pra, claro, dar tempo, né? Porque o nosso tempo é curto, então eu faço... Você tá de parabéns! Obrigado pela sujeira! Obrigado, minha amiga Biane! Ó lá, ó, o negócio, sabe o que que é? Você deixar um certo excesso, por isso que eu até exagerei na tinta aqui. Vamos fazer sujeira! Faço sujeira ou não faço? Tá vendo? Ó, você pode passar bastante tinta branca nesta tela aqui, vai deixando o excesso, tá? Ah, o rolinho era mais fácil. Era mais fácil o rolinho, cadê o rolinho? Aonde? Cadê o rolinho? Aqui? Não, mas esse aqui não... Não, esse aqui não sei se vai dar certo, não. Vamos ver. É, até que deu certo. Vamos ver. Ó lá. Vamos tentar. Caramba, tá espirrando tudo com esse rolinho. Não, melhorou, vai. Tá bom. Espalha. Ah, até legal que vai ficar diferente do que a gente fez, porque esse rolinho... É isso que eu falei, que esse rolinho, ele vai... Ele deu uma textura. Vamos deixar assim, vamos deixar assim, tá? Agora, a gente vem com a tinta. Nossa Senhora. Sujei tudo aqui. Isso é muito jovem. Agora, gente, eu vou escolher quatro cores de tinta, certo? Quatro cores de tinta. E o que eu vou fazer? Ai, a bexiga caiu. Pera. Ai, 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 ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a flor, tá? Muita tensão. Eu tô meio intenso agora. Vamos preparar assim. Agora, você vai jogar um pouquinho. Ó lá. Joga um pouquinho. Essa música, viu? Como que eu fiz? Lembrei. Agora, a gente joga... Um pouquinho do amarelo. A cor predominante vai ser a vermelha, tá? Tem problema que caiu fora. Agora, o rosa. Vamos pôr umas gotinhas de rosa. Aqui, ó. Põe rosa assim, aqui. E aqui, certo? Vocês já acham que vai sair uma flor daqui? Vai? Você de casa acha que vai? Nem eu sei se vai, hein? Nem eu sei se vai. Vamos ver. Agora, vou pegar... Eu fico testo porque o pessoal aqui torce contra. É impressionante. 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 Vou pegar um pouquinho do preto. Ó lá. Um pouquinho do preto. Certo? Nossa, tô ouvindo as risadas do suíte. Tá aqui. Impressionante. Você viu, Grace? O pessoal não torce pra mim, não, aqui. Ó. Vamos pôr um pouquinho de preto. Pronto. Mais gotinha de preto. Tá bom. Atenção, Brasil! Porque agora é que vem o segredo. Ai, meu Deus do céu. A Sarah tá até rezando lá, ó. Tá até rezando. Tá dando certo. Agora, nós vamos vir com o balão e vamos apertar. Tem música de suspense aí? Que agora... Agora que é o efeito, hein? Ai, minha Nossa Senhora, me ajude. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo, hein? Agora você vem com o balão e aperta. Agora é hora de levantar e ver o que vai dar. Ai, meu Deus do céu. Maravilhoso! Ó! Cadê o ó? Cadê o ó, minha gente? Eu tenho que pôr mais um pretinho aqui, né? Eu vou fazer de novo. Aí, ó. Aí você vem carimbando aqui, ó. Ó. Ó lá. É tipo um carinho mesmo, ó. Aí, ó. 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 Ó lá, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo só? Aqui só faltou um preto, né? Vamos ver se eu conserto aqui. Vamos ver se eu conserto. Perfeito! Ó lá, ó. Tá vendo só? Mais ou menos? Vou fazer de novo. Quer que eu faça de novo? Dá tempo? Fazer mais um? Dá tempo? Vamos ver. Deixa eu limpar. Deixa eu limpar o balão aqui. Fazer de novo. Ó lá. Vamos ver. Vou fazer de novo, hein? Vamos fazer mais um. Vamos ver. Quer fazer, Luiz Gustavo? Luiz Gustavo não quer fazer? Tá fugindo. Agora você tá fugindo, né? Eu tenho que pôr um pouquinho menos. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Amarela. Quero ver vocês em casa comentando, hein? Faz também e manda, hein, gente? Vamos ver. Aí. Foi muito. Agora vamos fazer o rosa. As gotinhas de rosa. E agora um pouco do preto. Pode ser preto, pode ser marrom. Esse aqui também é marrom, né? Esse é preto. Vamos ver. Agora vai dar certo? Silêncio nesse tudo. Vamos ver. Você de casa está acompanhando. Caiu onde eu não queria, mas tudo bem. Vamos ver. Acho que eu vou encher outra, né? Vou encher outra. Outro balão. Vamos ver. Vamos encher outro. Agora vou fazer mais. Vamos ver. Vamos ver. Agora vai, hein? Atenção, atenção. Agora eu vou fazer igual aquele outro, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Vários. Olha lá, ó. Tá vendo? Que maravilha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Não ficou bonito? Perfeito. Mostra a peça pronta aí, ó. Aí quando estiver seco, você depois puxa uns galhinhos ali e fica lindo, não fica? Não é divertido? A criançada não vai gostar? Não vai? É facinho. Comentem lá nas minhas redes sociais também, arroba RogérioTV, o que vocês acharam, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham gostado aí, daí. Olha lá, ó. Nós estamos fazendo um comparativo. Não é? Gostou? Achou fácil? É fácil, tá vendo? É fácil fazer. E todo mundo pode fazer em casa. Você gostou? Perfeito. Você achou fácil? Olha lá pra câmera e fala que achou fácil. Esse foi o nosso Mãos à Obra. Você levou susto, Luiz Gustavo? Aqui a gente fica brincando, viu? Deixem lá o comentário no nosso Instagram, arroba Faça Você Vê o TV. Espero que vocês tenham gostado desta nossa ideia, tá certo?